Olá, está no ar o Bom Dia Alep desta terça-feira, dia 24 de setembro de 2024. Confira agora os destaques da edição de hoje. Tribunal Regional Eleitoral do Piauí começa a gerar as mídias que serão usadas para carga, lacre e auditoria das urnas eletrônicas. Será gravado por todos os eleitores daquela sessão eleitoral, todos os candidatos, todos os dados necessários para constar na urna eletrônica. O presidente da Alep anuncia que vai propor um projeto de lei que vai incentivar o plantio de árvores. O calor está grande, o tempo está bastante seco. Os umidificadores podem ajudar nesse período do ano. O umidificador repõe essa umidade que se perde nesses períodos que a gente costuma chamar de berga ou bró aqui na nossa região. E você vai ver ainda as periferias do Brasil, são lugares com muitos problemas e desafios estruturais e econômicos, mas também tem capacidade para desenvolvimento da economia criativa. O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí deu início à geração das mídias que serão usadas para carga, lacre e auditoria das urnas eletrônicas de votação nas eleições municipais deste ano. O procedimento é realizado nos cartórios eleitorais. A geração de mídias corresponde ao processo de gravação dos dados para o funcionamento das urnas eletrônicas. A mídia de carga contém as informações necessárias para a preparação da urna, como o número da sessão eleitoral, a relação de eleitores e a lista dos candidatos que estão participando das eleições. A mídia de votação é preparada para armazenar os votos. Já a mídia de resultado é responsável por gravar o resultado da sessão eleitoral no encerramento da votação. Será gravado todos os eleitores daquela sessão eleitoral, todos os candidatos, todos os dados necessários para constar na urna eletrônica. É uma audiência que é pública, pública sim, as pessoas que são legitimadas a comparecer para fiscalizar. A representante do Ministério Público está aqui acompanhando. Deveriam estar candidatos, partido político, representantes dos partidos políticos, de ações, colocando os dados nessas mídias para, posteriormente, a nossa audiência será dia 27 para preparação das urnas. Aí nós colocaremos essas mídias nas urnas e serão lacradas e estarão prontas para funcionar dia 6 de outubro. Em 2024, os eleitores vão comparecer às urnas eletrônicas para escolha de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. O primeiro turno das eleições municipais será realizado no dia 6 de outubro. Para que tudo ocorra dentro da normalidade, a Justiça Eleitoral intensifica o treinamento dos mesários. Nossos mesários, presidente de 6 de outubro, estão extremamente aptos a resolver qualquer tipo de incidente. Com essa geração de mídia e no dia 27, quando a gente for preparar a urna e lacrar, tudo isso é conferido, tá certo? Você tem que conferir, olhar se tem todos os candidatos, olhar todos os dados da urna eletrônica. A urna só é lacrada quando a gente verifica, faz a auditoria dessa urna para que ela esteja realmente com todos os dados necessários, com todos os candidatos, com foto, nome e número. O Ministério Público do Estado do Piauí vem atuando com atribuições específicas em cada zona eleitoral. O Ministério Público tem esse papel de fiscalizar todo o processo eleitoral, acompanhar e fiscalizar junto a todas as atividades dos partidos, candidatos, no que diz respeito à propaganda, a eventuais crimes eleitorais. Então, o Ministério Público, junto com a sociedade, porque funciona também como representante da sociedade, como defensor da democracia, para que o pleito corra de forma tranquila, de forma obedecendo todas as resoluções e orientações do Tribunal Superior Eleitoral e do TRE. O órgão também orienta partidos, candidatos, coligações e eleitores sobre a importância da realização de denúncias de crimes eleitorais. Nós também atuamos de forma conjunta com o MPF, então também pode ser, e algumas representações podem ser, por exemplo, se for de partidos, de candidatos, eles podem ser ajuizados diretamente no juízo eleitoral. As periferias do Brasil são lugares com muitos problemas e desafios estruturais e econômicos, mas também são espaços de produção de cultura e de grande capacidade de fortalecimento da chamada economia criativa. A Maria Damasceno é adepta do candomblé e, como mulher de axé, por vezes, teve dificuldade de encontrar peças de roupas que tivessem ligação com a sua fé. Foi aí que ela teve a ideia de criar uma marca de vestuário afro-religioso. Assim, surgiu a loja IFE. Desde que eu me iniciei no candomblé, eu senti essa vontade de me vestir representando a minha religião, de me botar uma roupa feita por uma pessoa de axé. Eu procurei muito e aí, nesse meio tempo, eu me formei em moda e aí eu uni a moda, meu amor pela moda, com meu amor pela religião e eu decidi que a roupa que eu queria era a roupa que eu tinha que fazer e que eu podia fazer. E aí, para eu me representar e para eu representar tantas outras pessoas, eu decidi criar a IFE. Se antes periferia era algo visto como negativo, hoje a periferia é sinônimo de produção cultural e de local de forte potencial para a economia criativa, como avalia este economista. O que é a periferia? Ela é um espaço que não é o central, não é, como você fala, não é um espaço de poder. Então, você está numa periferia, você está privado de várias situações, de vários contextos, com uma infraestrutura deficiente, com um nível, o perfil socioeconômico das pessoas. Você tem esse recorte de classe, de gênero, de raça, que é muito forte. Mas, nesse novo momento da economia criativa, é um momento de que está se descobrindo, jogando mais luz sobre esses empreendimentos periféricos, sobre essa perspectiva de entender a periferia não só como um lugar, mas a questão territorial, mas a questão também da identidade, da perspectiva de fazer negócios, de ser um espaço de geração de oportunidade, de geração de renda e de afirmação. O economista afirma ainda que os apoios do setor público e da iniciativa privada são essenciais para um potencial protagonismo econômico das periferias. Quando você fala de um protagonismo periférico, nunca vai ser alguém que chegou de fora e deu. Isso foi conquistado internamente pelo reconhecimento das suas capacidades, das suas competências, dos seus valores no sentido amplo. Então, é claro que a iniciativa privada, o setor público, em alguma medida eles podem alcançar isso com políticas muito específicas, com alguma ação específica, mas nunca é um apoio desenhado a médio e longo prazo ou que tem esse sentido da emancipação. Quando você tem qualquer geração de renda em qualquer espaço, a gente diz que isso tem um efeito multiplicador. As pessoas que absorvem aquela renda, elas despendem aquela renda, gastam no seu entorno, então aquilo vai promovendo um crescimento. Isso chega a mais pessoas. Então, é importante que você utilize esses valores, esses valores que as pessoas têm para que elas possam ter autonomia, uma emancipação em termos financeiros, econômicos, materiais. Na ausência de apoio do Estado e do setor privado, são as ONGs, como a Central Única das Favelas, a CUFA, que oferecem apoio ao empreendedorismo periférico e com um olhar para valorização cultural. Hoje, dentro das comunidades periféricas das favelas, nós temos gente trabalhando, montando ali seu home studio na área da música, na área da fotografia, montando ali suas mini agências, digamos assim. Então, as favelas vão se reciclando. Hoje, no Brasil, dados do IBGE apontam que nós temos mais de 13.500 favelas. Nesses territórios habitam praticamente 18 milhões de pessoas, moradores. 7 a cada 10 moradores de favela desejam, sonham em empreender e montar um negócio dentro das suas comunidades. E o que a gente começa a perceber é que as grandes marcas, as multinacionais, elas devem começar a se atentar para isso. Se elas quiserem alcançar esse público, começar a entender, a dialogar com a realidade dessas pessoas. Quando você fala em uma arte que sai da periferia e que ela chega, por exemplo, em grandes centros, ela é absorvida, ela é comprada, ela é admirada, ela é ousada, ela é absorvida pelo conjunto da sociedade. É na periferia que está o diverso também. Então, o bonito, a riqueza que nós temos, ela está na periferia também. E é preciso valorizar isso. E o desejo de todo empreendedor, sobretudo aquele que vem da realidade da favela, é fazer o empreendimento crescer e, assim, mudar de vida. As peças comercializadas pela IFE ultrapassaram as fronteiras do Estado e hoje são comercializadas até em outros estados do país, como Alagoas e o Rio de Janeiro. Só que esta empreendedora da moda afro-religiosa tem sonhos mais altos para a loja. Maria quer ir além do negócio no ambiente virtual e quer montar uma loja física para comercializar as peças e divulgar a sua fé. Tenho muita vontade e a minha meta é de criar uma loja para a IFE, para que as pessoas venham até um espaço físico provar e se vestir de axé. Eu quero muito uma loja alegre para mostrar aqui a religião e a marca. É isso, é alegria, é acolhimento, é ancestralidade. E veja, depois do intervalo, o presidente da Alep anuncia que vai propor um projeto de lei que vai incentivar o plantio de árvores pelas ruas, pelas prefeituras municipais. A TV Assembleia tem novidades na grade de programação. Notícias direto de Brasília com a retransmissão da TV Senado. Essa parceria entre a TV Assembleia e a TV Senado proporciona a você uma visão ampla e aprofundada dos assuntos que impactam na vida dos cidadãos. Na TV Assembleia você acompanha os debates, discussões, sessões plenárias aqui do Estado e agora também do cenário político nacional. TV Assembleia, uma TV feita para você. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Franzé Silva, anunciou que vai propor um projeto de lei que inclua entre os itens para que os municípios tenham acesso ao ICMS ecológico no Piauí, a criação de bosques. O anúncio foi feito ontem, durante ato de adesão da Alep ao projeto Teresina Verde que Te Quero Verde. O plantio de uma muda de IP no Jardim da Assembleia Legislativa mostra o compromisso da casa com a preservação do meio ambiente. A ação faz parte do projeto Teresina Verde que Te Quero Verde, iniciativa do empresário Silvio Leite, que tem o objetivo de arborizar a capital do Estado. E a ideia foi distribuir 10 mil envelopes em escolas, em restaurantes, em clínicas, em instituições para despertar o dia da árvore, que no passado era bastante comemorado e nem precisava. E hoje, nós estamos batendo 40 graus e o verde pode, com certeza, amenizar a temperatura de Teresina. O doutor Silvio é um grande parceiro do Piauí, do Brasil, uma pessoa que tem uma preocupação muito grande com vários aspectos, cuidado das pessoas, do meio ambiente, e nós abraçamos a campanha que ele está hoje colocando em pauta para os piauienses. Mas por conta das consequências que hoje vive não só o Piauí, o Brasil e o mundo em relação aos impactos climáticos. As grandes enchentes, os grandes incêndios estão acontecendo por um motivo único, a forma como foi agredida a natureza. E essa iniciativa do Silvio Leite nos dá aqui também o direito de estar com ele nessa luta. Além do plantio de mudas, também serão distribuídas sementes de IPs e flamboyans para os servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. O objetivo é despertar a consciência ambiental em cada um. Eu espero que esses sementes sejam plantados, cultivados, regados, que sejam plantados em cada calçada, e que a Assembleia faça a sua parte, alertando, como caso do Legislativo, como caso do povo, a importância do verde. O presidente Franzé Silva pretende ainda discutir projetos voltados para o meio ambiente, com os demais parlamentares da casa. Nesse diálogo com o Silvio Leite, a necessidade de incluir na nossa lei de distribuição do ICMS ecológico a obrigatoriedade de cada município ter um bosque, criar um bosque, cuidar desse bosque para poder ter acesso aos recursos do ICMS ecológico. Olha, a escola do Legislativo Piauiense está com inscrições abertas para a oficina de produção jornalística em rádio e TV. O jornalista Bartolomeu Almeida vai ministrar as aulas e falou sobre como será este curso. Tiago, este curso é de responsabilidade da Escola do Legislativo, o professor Wilson Brandão, que tem recebido algumas solicitações para a realização deste curso. Não é a primeira vez que a escola realiza este curso, mas é a primeira vez que eu vou ministrar precisamente neste segmento de produção de rádio e TV. Eu tenho mais de 20 anos de experiência na produção jornalística, na apresentação, em reportagens, em rádio e televisão também. Por conta disso, eu estou preparando este curso. E este curso é voltado para quem? É um curso aberto, inclusive, para a população em geral. Aquela pessoa que tem um desejo de conhecer mais como é que funciona. Uma produção jornalística de rádio, uma produção jornalística de TV e também voltado para os profissionais. Tanto para os profissionais que estão iniciando agora, serve para aquele aluno que está, por exemplo, no primeiro período do curso de jornalismo, como para o aluno que está concluindo o curso e até mesmo para aqueles profissionais que já estão no mercado de trabalho. Essa oficina é voltada tanto para quem trabalha na televisão como quem trabalha em rádio. E como tem muita gente que está no mercado de trabalho, que atua nesses dois segmentos da comunicação, tem a ver, portanto, com você que está lidando exatamente com a necessidade de produzir. Quem estiver interessado de participar, então, dessa oficina, pode buscar as redes sociais da Escola do Legislativo, o professor Wilson Brandão, que lá tem mais informações a respeito do que precisa para a matrícula e também qual a data. Ainda não tem uma data definida, mas tudo indica que esta oficina será ministrada no mês de outubro. Então, eu aguardo você que nos acompanha. Você que é profissional de TV, você que é profissional do rádio, você que gosta, então, destes meios de comunicação e quer conhecer um pouco mais a respeito da produção jornalística no rádio e na televisão. Então, fica a dica. As aulas acontecem nos dias 27 e 28 de setembro na sala da CCJ, localizada no prédio anexo da Assembleia Legislativa. Os interessados podem se inscrever na Secretaria da Escola do Legislativo ou pelo e-mail elepcp.com e o investimento é de R$ 90. Para mais informações, o número é 869-984-27361. E a seguir, você vai ver o calor está grande e o tempo está bastante seco. Os umidificadores podem ajudar a deixar o ambiente mais confortável no BR Obróia Jajá. Informação com qualidade da forma instantânea. TV Alep Play, uma nova plataforma muito mais intuitiva para você se informar onde estiver. Você vai assistir a TV Assembleia ao vivo, além de todo o conteúdo produzido pela TV do Legislativo Piauiense. Sessões plenárias, comissões, telejornais, programas e reportagens para você estar sempre atualizado. Acesse www.al.pi.leg.br.tv e aproveite todas as comodidades do TV Alep Play. TV Assembleia, uma TV feita para você. Quase 80 pessoas sofreram queimaduras causadas por caravelas portuguesas nas praias de Luiz Corrêa, no litoral do estado, no final de semana. No sábado, o SAMU registrou 25 incidentes e no domingo mais 35 pessoas foram queimadas pela caravela portuguesa. Confere. As caravelas portuguesas são espécies marinhas que ficam na superfície da água. Elas possuem vários tentáculos que ficam submersos. Por serem leves, acabam sendo levadas pela força dos ventos para as praias, provocando riscos aos banistas. Esta bióloga explica sobre o comportamento da espécie. Eles não são animais isolados, eles são colônias. São vários animais que se juntam e cada grupo se especializa em uma função para poder favorecer e manter a vida desse animal. Então, tem um grupo que se especializa na flutuação e tem um grupo que se especializa na captura de presas e defesa. Só que eles, por não ter olhos, por não ter... Eles não sabem com qual animal eles estão entrando em contato. Então, o mínimo em contato com esses animais, que são do grupo dos quinidários, porque eles possuem um veneno chamado quinida, O mínimo contato faz com que células especializadas, chamadas quinidócitos, elas disparem, parecem um arpão com um veneno na ponta. É microscópico. Imagina milhares desses arpões penetrando a tua pele com um veneno altamente alcalino. Um corpo de bombeiros do estado do Piauí emitiu um alerta em torno dos riscos e orienta os banistas em caso de queimaduras provocadas pelo contato com os tentáculos dos animais. A vítima do contato com essas águas-vivas ou caravelas não deve tocar no local do ferimento, não deve coçar, não deve passar a mão, nem tampouco nesses animais. Porque o toque faz com que a sua mão seja contaminada. Essa parte mais grossa da palma da mão, às vezes você não sente a neurotoxina desses animais. Mas fica lá, a substância neurotoxina fica lá e ao você passar em outra parte do corpo, você vai estar causando outra lesão em outra parte do seu corpo. Outra orientação importante é sobre o uso de vinagres, que podem ser aplicados no local da queimadura. É importante que a pessoa jogue vinagre em abundância no local, porque o vinagre ele vai anular, ele vai fazer com que pare a ardência, a dor, a coceira naquele local. Então ele vai neutralizar a neurotoxina do animal. Não tem o vinagre à disposição na hora, então jamais lave com água doce, não lave com água doce porque vai causar mais liberação da neurotoxina. E neste período de BR-Obró aumenta o uso de umidificadores. Eles ajudam a reduzir a baixa umidade relativa do ar, mas é necessário ter alguns cuidados para evitar doenças respiratórias com o uso do aparelho. Em tempos de BR-Obró, eles se multiplicam nas residências e também nos ambientes de trabalho. Os umidificadores ajudam a enfrentar as baixas umidades do ar, que em algumas regiões do estado chegam a ficar abaixo dos 20%. E nos locais com ar-condicionado, esses aparelhos são indispensáveis. Os umidificadores são interessantes, porque eles repõem a umidade perdida, que está muito baixa, nós estamos em níveis críticos, e tem dias que a umidade está abaixo de 20%, que é uma umidade bastante crítica. Não é abaixo de 30%, ela já é bastante danosa para as vias respiratórias. Então, o umidificador repõe essa umidade que se perde nesses períodos que a gente costuma chamar de BR-Obró aqui na nossa região. Mas, se não se dispuser de um umidificador, também recipientes, alguns vasilhames ali com a superfície aberta, toalhas úmidas, isso são medidas caseiras que também repõem a umidade do ambiente. Mas o pneumologista alerta que o vapor expelido pelo equipamento pode facilitar o surgimento de fungos em estofamentos e em tecidos, além de representar outros riscos. Aquilo forma um vapor com umidade que se deposita, pode se depositar em lençóis, nas roupas pessoais do paciente. E o ambiente úmido também favorece o crescimento de fungo. Então, isso não é muito bom. Então, o umidificador precisa ficar muito próximo ao paciente. Ele fica com uma distância relativa, de um metro ou mais, porque todo aquele ambiente fechado, ele vai estar saturado com um vapor úmido. Em ambiente domiciliar, você pode preencher o umidificador com água filtrada. Não usar qualquer água, porque você pode estar também veiculando algum agente infeccioso nesse vapor úmido. E os cuidados com o uso dos umidificadores devem ser redobrados em locais com a presença de crianças e idosos, os mais suscetíveis às doenças respiratórias. Os extremos da vida, eles são mais vulneráveis à desidratação. Então, os idosos e crianças menores sofrem mais nesse tempo. Então, o cuidado é redobrado. Às vezes, de banhar com mais frequência, aumentar o número de banhos por dia. E a ingestão de líquido. Você tem que estar sempre alerta, temos que beber bastante líquido. Um adulto mais de dois litros de água por dia. E uma criança beber, não só quando ela está pedindo água, você tem que estar ofertando, porque as perdas são muito mais expressivas. E o risco de desidratação é de maior monta nos extremos da vida. Olha, vamos continuar falando em saúde. Você já ouviu falar em lipedema? É uma doença crônica pouco conhecida e que tem como característica o acúmulo anormal de tecido adiposo, geralmente nas pernas. Esse quadro é caracterizado pelo depósito de gordura e inchaço, né? Como já falei, nas pernas e também nos braços. Acredito que seja isso. Mas para sabermos mais a respeito desse assunto, recebo agora o médico angiologista Matheus Portela. Bom dia, doutor. Bom dia, Alexandre. Bom dia, pessoal de casa. É importante estarmos falando sobre essa doença, que tem tomado um foco maior aí nas redes sociais de um ano e meio para cá, justamente porque muitas pacientes que têm a doença não sabem que a possuem, certo? Então, o que é o lipedema? Como você bem falou, é importante entender que ela é uma doença crônica, inflamatória, ou seja, o que é isso? Crônica que não tem cura. Inflamatória porque os sintomas, eles surgem e se agravam diante de situações que deixam o corpo inflamado, digamos assim. E ele se caracteriza exatamente como você falou, é um acúmulo anormal e desproporcional de gordura, principalmente nos membros inferiores, começando na região de cinturas, joelhos, perdendo o contorno de cinturas, de joelhos e se postergando ali até os tornozeiros. E que é a região que sustenta o corpo todo, né? Exatamente, é a principal área de sustentação de locomoção para realizar atividades físicas de forma satisfatória, principalmente e quase que exclusivamente em mulheres. Sabe-se que em relação à origem, ao surgimento da doença, ela é uma doença genética, que ainda não sabe exatamente quais são os genes que são responsáveis, responsáveis, mas é genético, tem que ser investigado, tanto na parte de herança da família da mãe, quanto do pai, certo? Entendo. E ela pode ser confundida com alguma outra comorbidade ou doença que pode vir a cometer as pessoas, as mulheres, principalmente como sofreram? Com certeza. O principal diagnóstico diferencial, né, como nós chamamos, é a obesidade em si. É importante entender que a gordura que se acumula no lipedema, ela é uma gordura diferente da gordura da obesidade. São processos diferentes que originam as duas doenças. Ela é uma gordura inflamatória, com nódulos que se depositam em regiões diferentes. Então, uma das principais suspeitas para a gente saber se é obesidade ou lipedema é aquela paciente que faz atividade física regular, que tem um controle de dieta, mas que ainda assim, apesar de haver ali um emagrecimento, uma diminuição da quantidade de gordura em abdome, tronco, ele continua acumulado ali na região de cintura, de quadril, e isso começa a chamar a atenção para o diagnóstico de lipedema. Tá, e a pessoa descobre esse diagnóstico e ela tem que, obviamente, mudar alguns padrões de comportamento. Com certeza. Então, o que deve ser feito para diminuir o agravamento dos sintomas e favorecer que a paciente tenha uma qualidade de vida melhor? Nutrição. Então, o paciente, ele tem que ser acompanhado. Nós costumamos falar que o lipedema, ele tem uma abordagem multiprofissional. Eu, como cirurgião vascular, estou aqui falando com você, porque muitas vezes a paciente chega achando que é uma causa vascular específica, por conta da alteração das pernas, nós identificamos, diagnosticamos o problema. Só com o diagnóstico clínico é o principal, conversar com a paciente, e daí entra uma abordagem multiprofissional. Com o nutricionista, porque sabe-se que tem que ter toda uma prescrição de alimentos menos inflamatórios possíveis. Com o profissional de educação física, estimulando e orientando a realização de atividades físicas, porque se não realizar atividade física, muitas vezes a paciente, ela sofre, tem uma dificuldade de aceitação do corpo, não faz atividade física de forma adequada, e aí sim, vem a obesidade, problemas articulares e todas as suas complicações. E ainda assim, fazendo atividade física, a paciente sabe-se que ela tem menos sintomas, menos dor, porque é uma característica importante da doença também. Ela é uma gordura dolorosa. Então, tem dor à pressão, aparece em hematomas, com atividade física, nutrição, hábitos de vida saudável, controle do sono. A paciente, ela tem uma qualidade de vida melhor, com menos dor, e diminui a progressão do acúmulo dessa gordura. Ou seja, o ser humano não tem sossego, não é verdade? Agora, doutor, pode evoluir, ou tem a ver com trombose? Então, mais uma vez, é importante entender que existe uma associação entre lipedema e problemas vasculares, por exemplo. Falando, por exemplo, de varizes, né? A gente sabe que 40% das mulheres do Brasil têm problemas de varizes, e 11 a 12% das mulheres do Brasil têm lipedema. Então, existe uma associação. Então, isso que a gente discerne muito bem no consultório, mas não tem uma associação direta. O que acontece é, mais uma vez, por conta do lipedema, em progressão, às vezes a paciente não quer mais fazer atividade física, adquire um problema articular, um problema de sobrecarga de joelho, por exemplo, e daí o sedentarismo, ou a eventual necessidade de uma cirurgia ortopédica com imobilidade dos membros, que é um fator de risco para a trombose, pode levar a um desfecho desfavorável como trombose, como você mencionou. Agora, o que a gente precisa fazer, além da atividade física, desse controle alimentar, para ter uma vida mais saudável? E aí, eu já falo nem para todas as pessoas, mas eu falo especificamente para quem descobriu esse diagnóstico, já que é uma doença crônica, vai ter que conviver a vida inteira. Exato. Tem que ter paciente. Tem controle. Tem que ter aceitação, tem que procurar os profissionais de saúde que vão lhe acolher de uma maneira holística, digamos assim, lhe encaminhando para todos os profissionais corretos. A ajuda do psicólogo também é importante, porque muitas vezes essa paciente já vem com anos sofrendo com falta de diagnóstico e com dificuldade de aceitação da doença. Então, outras coisas que podem ajudar a diminuir os sintomas, claro que sempre prescrito pelo profissional, meia de compressão graduada, porque ajuda a diminuir, inclusive, o edema, quando tem associação com outras causas vasculares, drenagem linfática manual e hábitos de vida saudáveis no geral. Diminuir processados, industrializados, fazer atividade física, atividades físicas de baixo impacto. Claro que a gente entende que aquela paciente que tem um limpedema muito avançado, que vai ali até a região do tornozelo, com uma marca muito clara entre o tornozelo e o pé, não vai conseguir fazer qualquer tipo de atividade física, ainda mais no nosso calor. Então, tudo tem que ser bem ajustado de acordo com o paciente. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. E a dica é hashtag se oriente. Se oriente. Procure ajuda. Obrigada, viu? Olha, e a seguir você vai ver que na Semana da Visibilidade Trans nós vamos falar da falta de oportunidade de emprego no mercado de trabalho para pessoas transgênero em estantes. No início da noite temos um encontro marcado no Alep TV, a segunda edição, com os principais fatos do dia. Matérias e informações relevantes, um panorama do que acontece de melhor na Assembleia Legislativa e no nosso Estado. Notícias, debates e decisões que impactam na sua vida. Eu espero você no Alep TV, segunda edição, de segunda a sexta, às 18h. Mais uma entrevista aqui no Bom Dia Alep. O assunto agora é autocuidado, apoio social, saúde, políticas públicas voltadas para as pessoas trans. Estima-se que no Brasil 4 milhões de pessoas sejam transgêneras ou não binárias, conforme dados do Banco Mundial. E parte dessa população se reconhece como mulher, vivendo os desafios de ter a identidade de gênero diferente daquela atribuída ao nascimento. E fatores como estigma, discriminação e preconceito contribuem para afastar essa população dos serviços de saúde. E sobre esse assunto, eu converso, a partir de agora, com o especialista em gênero e sexualidade em contextos clínicos e educativos, Grax Medina. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. O negócio é difícil. Muito difícil. Muito difícil mesmo. Porque assim, pessoas trans não temos acesso a diversas políticas públicas que outras pessoas têm esse acesso. Como a saúde, por exemplo, na entrevista anterior, que estava falando de nutricionista. Tipo assim, se pessoas trans não conseguimos sequer uma consulta com psicólogo ou com endocrinologista, quem dirá com o nutricionista, né? Para poder ter uma alimentação saudável, que faça com que nossos corpos tenham a mesma resposta de outros corpos, né? Então assim, é muito difícil. E muitas vezes, Grax, a pessoa trans, ela ainda não fez a mudança do nome no documento e aí ela marca uma consulta, por exemplo, como você falou. A gente já vai falar de oportunidade também de emprego e outros acessos e políticas públicas. Mas aí ela marca e quando ela chega ao consultório, ela já tem um barramento ali no atendimento inicial. Porque tem um nome social diferente, né? Que não está ainda ali, anotado na carteira, com o nome de registro. Então há essa confusão e já há esse preconceito imediato. Acontece demais? Sim, muito. Porque mesmo assim, às vezes, mesmo quando a pessoa já tem até o nome retificado nos documentos, não são respeitadas na sua identidade de gênero. Por exemplo, se ela é uma travesti ou uma mulher trans, mesmo ela já tendo retificado o nome na sua documentação, ela ainda é tratada no masculino. Quando ela não é do gênero masculino, entendeu? Aí isso vai, isso acarreta várias outras dificuldades, né? Por exemplo, eu estava falando mais cedo em outra entrevista, né? Que como é que eu, como uma pessoa trans, vou querer ficar indo e ir no médico para ter um tipo de consulta. Por exemplo, no meu caso, porque eu sou homem trans, e que eu preciso ir no giconologista, né? Que eu tenho útero, eu preciso ter minhas consultas médicas periódicas com ginecologista. Quando eu chego numa sala que é cheia de mulher, todo pintado de roça, e todos ficam me encarando com um olhar diferente do que faz um cara aqui de barba, entendeu? E não se tem esse acolhimento, não se tem essa preparação. E tipo assim, são pautas que, infelizmente, mesmo tendo muita informação, as pessoas não têm interesse de ir atrás, de se informarem sobre esses corpos, né? Que no final de contas é como qualquer outro corpo. Só que temos umas especificidades que têm que ser respeitadas, que têm que ser acolhidas. E nós nem estamos falando das pessoas comuns, estamos falando principalmente das pessoas que estão em lugares que vão recepcionar vocês de algum modo, né? Sim, exatamente. Então, essas pessoas, em especial, deveriam ter uma preparação, inclusive, profissional para saber lidar com esse público. Exatamente. Por exemplo, ontem começou a primeira semana da visibilidade trans aqui do Piauí, onde a gente está, como o Coletivo 086 está na organização, na realização, a gente está oferecendo esse tipo de palestras falando sobre saúde mental em pessoas trans, sobre acolhimento e benestar de saúde também para pessoas trans. A gente está falando sobre acolhimento das famílias para pessoas trans. Só que, tipo assim, é um evento aberto ao público, que nos públicos são pessoas trans, mas também são pessoas cis. Só que ontem só foram duas pessoas cis. Tipo assim, não é falta de acesso à informação, porque a informação está ali, é um evento gratuito que as pessoas deveriam ir. Porém, é falta de interesse. Se elas não têm interesse em se informarem sobre isso, pelo menos poderiam respeitar. Mas nem isso estão fazendo. Não querem ir atrás de se informar, mesmo tendo acesso à informação, mas também não estão querendo respeitar a identidade de gênero das pessoas trans. Em relação a políticas públicas, o que você acha que poderia ser implementado? Olha, eu acho que o que está precisando de urgência que seja implementado no ambulatório trans aqui do Piauí é o acesso à distribuição dos hormônios. Por exemplo, no meu caso, que eu sou homem trans, eu preciso ficar aplicando ampola de testosterona de 3 em 3 meses. Só que uma ampola dessa testosterona é mais de 300 reais. Se a pessoa trans não tem acesso à educação, não tem acesso a trabalho, como é que vai ficar pagando isso do seu bolso toda vez? Entendeu? Fica muito difícil. E é uma pauta que tem que ser levada, tem que ser tomada em conta e tem que ser implementada no ambulatório para ter essa distribuição de hormônios pelo SUS. Porque isso já acontece com os hormônios para as travestis e mulheres trans, que elas utilizam progesterão. Algumas já são distribuídas pelo SUS, só que a testosterona não é distribuída pelo SUS. Então, assim, tem pessoas que têm, por exemplo, tem prioridade sem pagar contas, sem pagar aluguel, sem pagar talvez até uma faculdade, porque a gente também não tem cotas de pessoas trans nas universidades aqui no Piauí. Quando se tem cotas para outras coisas, mas quando a gente entra na temática de cotas para pessoas trans, são barradas, que não querem que a gente tenha essas cotas. Quando na realidade existem para outras pessoas essas cotas. Fica a pauta, inclusive, com os candidatos aí, a vereadora e a prefeito dos municípios. Bom, vamos continuar aqui. Eu agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço. Quero os esclarecimentos. Mas quero continuar falando do assunto. A população LGBTQI a mais enfrenta muitas dificuldades para adentrar no mercado de trabalho. Mas quando esse recorte vai para as pessoas transgêneras e travestis, a situação é ainda mais grave. Somente uma minoria consegue um emprego formal. Ter um emprego formal é para além da segurança financeira. Também está regado de direitos trabalhistas e socialmente incluso na rotina do mercado. Mas essa é uma realidade distante da maioria das pessoas transgêneras e travestis. Segundo o levantamento da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, cerca de 90% dessa população tem a prostituição como fonte de renda e alternativa de sobrevivência. Dentre os principais fatores que resultam essa realidade está o abandono do seio familiar e a exclusão educacional. Nós, pelo 15º ano, somos o país que mais mata travestis e transexuais pelo simples fato de existir. E é por essa expulsão do seio familiar que a população de travestis e transexuais não consegue chegar no sistema educacional. Por quê? Porque ela não tem a sua identidade de gênero respeitada. Então, no momento em que ela chega na sala de aula com o corpo de Maria e é chamada de João, ela é convidada a sair da sala de aula. Ela é expulsa da sala de aula. Então, é por isso que, a partir daí, a gente vê que, partindo desse pressuposto, é que a gente não consegue fazer com que a população trans frequente as salas de aula. E não frequentando a sala de aula, ela não vai ter direito a uma qualificação profissional adequada para adentrar dentro da empregabilidade. Dados da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo revelaram que apenas 13,9% de mulheres trans e travestis possuem empregos formais. Já entre os homens trans, o percentual é um pouco maior, totalizando 59,4%. No Piauí, algumas iniciativas de promoção e proteção à população LGBTQIA+, já existem como uma rede de apoio que abraça toda a comunidade. Dentre elas, o Pacto de Proteção que criou o Comitê de Enfrentamento à LGBTfobia e que estende as políticas públicas voltadas à comunidade para todo o Estado. Para a Diretoria de Promoção LGBTQIA+, do Governo do Estado, trabalhar essa base de proteção contribui para que as pessoas trans e travestis consigam oportunidades para acessar o mercado de trabalho. Nós vivemos ainda em um sistema bastante preconceituoso e árduo e que nós pagamos com a vida da população trans. Nós sabemos que a população trans, principalmente mulheres, travestis e transexuais, elas vivem na pele, a dor e a delícia de ser o que são. E é por isso que nós estamos aqui, para executar políticas públicas e ações que possam dar o direito de ir e vir para a nossa população. Olha, agora eu quero falar de cultura. Vamos saber o que tem de programação cultural com a Malu Nunes. Bom dia! O Museu do Piauí recebe hoje a abertura da 18ª Primavera dos Museus. O evento, coordenado pelo Instituto Brasileiro de Museus, em parceria com o Museu de Todo o Brasil, traz este ano o tema Museus, Acessibilidade e Inclusão. A programação inclui mesa redonda, exposição coletiva, apresentações musicais e de dança, com destaque para a produção de artistas com deficiência. O evento começa hoje, às 9h30 da manhã, e se estende até o dia 27 de setembro. E a noite desta terça-feira promete muita agitação com a banda Rock Moreira. O grupo se apresenta hoje no projeto Terças da Casa, às 19h, no Teatro 4 de Setembro. O mais legal é que a entrada é gratuita, então já sabe, chama os amigos e vai curtir um bom Rock. Dos dias 25 a 28 deste mês, o projeto E-Walka, em sua terceira edição, traz uma programação que valoriza as manifestações culturais dos povos indígenas. O evento conta com apresentações musicais, danças, palestras e outras atividades no Sesc Cajuína, com entrada gratuita. Vale lembrar que a instituição está recebendo doações de alimentos para o projeto Sesc Mesa Brasil. E a terceira edição do Festival de Chorinho de Teresina acontece nos dias 26 e 27 de setembro. A programação começa no dia 26, às 19h, no Parque da Cidadania, com o grupo Cadência Luizinho Calisto e participação especial de Breno Tavares. E no dia 27, às 10h da manhã, haverá uma Masterclass de acordeão de oito baixos com Luizinho Calisto no Palácio da Música. Se organiza e aparece! E no próximo bloco, você confere os destaques do esporte piauiense. É já, já, não sai daí! Informação com qualidade da forma instantânea. TV Alep Play, uma nova plataforma muito mais intuitiva para você se informar onde estiver. Você vai assistir a TV Assembleia ao vivo, além de todo o conteúdo produzido pela TV do Legislativo Piauiense. Sessões plenárias, comissões, telejornais, programas e reportagens para você estar sempre atualizado. Acesse www.al.pi.leg.br e aproveite todas as comodidades do TV Alep Play. TV Assembleia, uma TV feita para você. Agora vamos saber os destaques do esporte piauiense com o nosso comentarista de esporte, Flávio Meirelles. Bem-vindo, viu, de novo. Bom dia. Essa semana quase toda você vai estar comigo. Com certeza, estaremos juntinhos. Para falar de quê? Vamos falar de Série B do Campeonato de Aliança? Vamos lá, com vontade. Olha, gente, tem um clube que ainda não sabe o que é vencer na competição. É o Flamengo. O rubro negro chega ao segundo turno na lanterna e para o jogo de quarta-feira. Contra o Caixara, só uma vitória interessa ao Leão. No treino do Flamengo do Piauí, foi inevitável não falar sobre tensão e pressão. Afinal, as duas derrotas, dois empates e nenhuma vitória na Série B colocaram o rubro negro na lanterna do torneio. E é pressionado que o Leão vai para os quatro jogos restantes desta primeira fase, a começar pelo duelo desta quarta contra o Caixara. A gente entende que é um momento tenso. O Flamengo vai ter um time praticamente sub-20 na quarta-feira, mas a gente confia em todo mundo. É uma molecada que tem muito futuro, tem jogadores se destacando, já tem jogadores com situações grandes para acontecer, a gente está trabalhando os bastidores para isso. Então a gente sabe que essa confiança tem que ser transmitida para dentro dos jogos. A gente não pode mais tropeçar se a gente realmente quiser subir como queremos. Temos que vencer todos os jogos, são finais. A gente vai pegar um adversário também que está praticamente por uma partida, não pode tropeçar mais que o Caixara. E além da posição incômoda na tabela, há quatro pontos do G2, a zona de classificação para a próxima fase, outra preocupação incomoda a comissão técnica do Flamengo. É o departamento médico, onde tem pelo menos cinco atletas do já reduzido elenco rubro-negro. A gente tem um elenco bem curto, né? Temos pouquíssimos jogadores acima dos 20 anos. Isso ajuda bastante na questão física dos atletas, mas também os atletas que já têm uma certa vivência no futebol preocupam um pouco porque a gente não tem tanta peça de reposição. Então, todo mundo tem que jogar todos os jogos. A gente sabe que isso é um problema que preocupa bastante. As equipes que contrataram bastante já estão convivendo com lesões. Então, o Flamengo também não seria diferente. Mas o importante é que na quarta-feira a gente tenha pelo menos 90% do elenco disponível. A boa notícia fica por conta do zagueiro Gilmar Bahia, que era dúvida por ter sentido dores na coxa, mas está confirmado para o jogo desta quarta-feira contra o Caixara. E ele deve contribuir com o rubro negro com a sua principal característica, que é a grande experiência em campo. Um jogo muito importante para a nossa equipe. Sabemos que no primeiro turno a gente não chegou em uma posição que a gente queria, mas nós temos agora quatro jogos em casa. Então, são quatro jogos cruciais para a equipe do Flamengo. Sabemos dos times que vamos enfrentar agora no segundo turno, um time que vem crescendo também, mas nós temos nossas qualidades. Eu tenho certeza que, diante de quarta-feira agora, tudo vai mudar aqui dentro. E com vitória, com vitória. Precisamos vencer, então esse jogo de quarta-feira é o jogo da nossa vida, que a gente possa estar ali na tabela buscando o acesso. O Gilmar sentiu um pouco, o Leandre também sentiu um pouco, mas nada que preocupa, já vão fazer atividade com a gente agora. O nosso setor de experiência do grupo é o setor defensivo, que é o goleiro e os dois zagueiros. Dependendo de quem vai entrar ou não, o nosso elenco é todo nesse formato, com várias peças jovens, que a gente confia muito. Falando só ouvindo, ele já começou a pré-temporada sentindo essa lesão. No primeiro dia ele já havia me dito que estava com a lesão no adutor. E a gente está esperando aí, talvez, tê-lo para a próxima partida, para essa já foi descartado. Mas como eu falei, a gente tem um elenco jovem, que tem muita vontade, que sonha bastante, que está tendo a oportunidade de ser visto aí na quarta-feira. Então isso é muito importante para todo mundo. Assim como o duelo desta quarta-feira, todas as partidas do Leão até o fim da primeira fase serão no Lindolfo Monteiro, o que tem sido considerado pelo elenco e comissão técnica como uma vantagem, já que cada jogo, daqui para frente, será uma decisão para o Flamengo. Eu acho que o campo do Lindolfo Monteiro vai nos dar uma tranquilidade a mais para jogar. Nosso time, que é muito técnico, então vai ser um grande jogo, totalmente diferente do jogo contra a equipe do comercial e contra a equipe do Caixara lá no 10 e 12 de Melo. É um campo que não tem como jogar. E aqui no Lindolfo Monteiro é um campo que dá para a gente jogar, dá para a gente ter a nossa poça de bola. Então é isso que a gente vai trabalhar para que a gente possa buscar o nosso objetivo, que é a vitória. A pressão é grande. A pressão é grande, porque o time é o único que ainda não venceu nessa Série B. Mas se vencer na quarta-feira, Alexandre, vai embolar tudo, porque aí vai ficar o segundo colocado com seis pontos, o terceiro colocado também com seis, o Flamengo pulando para a quarta colocação com cinco pontos e o Caixara com quatro. Ou seja, a diferença em caso de vitória contra o Caixara na quarta-feira, a diferença do segundo para o último colocado será apenas de dois pontos. E isso faltando aí quatro rodadas para acabar essa primeira fase da Série B. Ou seja, muita coisa louca. E por isso que o Flamengo está apostando muito nessa partida. E está apostando muito também, Alexandre, no fato de jogar esses quatro últimos jogos da Série B em Teresina. No primeiro turno, o time precisou viajar para a Campo Maior duas vezes. Tudo bem. Não é uma viagem longa, são 80 quilômetros, uma horinha, uma hora e meio. Mas o fato de jogar longe da torcida e o fato de jogar no gramado mais criticado da Série B, que é o gramado do Deusdete de Melo, preocupou e atrapalhou um pouco o time do Flamengo. Espera que no Lindolfo Monteiro, onde o gramado não é muito melhor não, mas é menos pior, viu, Alexandre? Então é nisso que o Flamengo se apega. O time tem mostrado alguns valores individuais bons. Falta ainda o conjunto daquela liga e conseguir a vitória. E é o que eles esperam. Verdade. No único jogo, é bom que a gente diga, deste meio de semana, porque a partida entre Atlético-Piauiense e Comercial foi jogada lá para o sábado, tá bom? Perfeito. Depois a gente fala mais. Amanhã você está de volta e eu também. O Bom Dia Alep fica por aqui. Uma excelente terça-feira para você, Flávio, e para os nossos telespectadores que estão em casa acompanhando a nossa programação. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.